Olá meus amigos e minhas amigas, estamos começando mais um dia, estou a limpar o trabalho o trabalho que é do canal José Maria Lima, esse canal aqui gente é um canal de cozinha, o canal Robson José, depois eu vou mudar o título desse canal, o nome desse canal, se vocês inscritos puderem já elaborando, o meu canal gente ele é simples, ele mostra hortas, galinhas e receitas já arrumei um cozinheiro top, entendeu, para não fazer costela, para não fazer feijoada, coisa legal então vocês vão se inscrevendo no canal, vão ajudando aqui, tem bastante coisinha e a gente vai mostrar coisa diferente, viagem, nesse canal a gente vai mostrar lugares diferentes, vocês que vão entrar no canal gente, vão aí se inscrevendo gente, falar em se inscrever gente, são só 311 inscritos por enquanto o meu outro canal José Maria Lima tem 229 mil inscritos, está um pouco mais alto, gente, mas eu peço eu peço que vocês, agora eu vou pedir que vocês me ajudem, como gente, eu tenho um colega que fundou um canal agora, o nome do canal é ASL, Constituições e Reforma ou Reforma e Constituições, negócio assim, o que é que acontece, eu peço que vocês, se vocês puderem, entendeu, vocês ir lá e se inscrever nesse canal, porque o rapaz está com a mãezinha dele com problema de saúde e ele montou um canal e a intenção dele é crescer que o canal cresça, para quê? Para ele conseguir ganhar algum dinheiro do AdSense, para poder, para poder ajudar a sua mamãezinha, ele não está pedindo nenhum dinheiro, a gente só pediu a nossa ajuda para a gente divulgar o canal dele, para que ele cresça, que se ele chegar aí os 50 mil inscritos, ele já vai poder ganhar um dinheirinho para pagar remédio, pagar consulta, pagar um carro para levar até o hospital, a mãe dele não está bem de saúde, se vocês quiserem saber qual que é o problema, vocês entram lá no canal dele, é ASL, Constituições e Reforma, converse com ele, não vou falar qual que é a enfermidade, porque eu não sei direito ainda, mas só sei que está passando por um problema de saúde e pedir que vocês ajudassem, e vocês que estão aqui nesse canal, que são inscritos no canal Zé Maria Lima, vão lá, entrem nos comentários, comente, pedem para a pessoa se inscrever, entendeu, que lá no canal, depois eu vou ver qual que é a situação, se ele vai me liberar, eu falar qual que é o problema da saúde da mãe dele, entendeu, mas é isso aí gente, eu peço que vocês se inscrevam, vamos ajudar o próximo, certo, eu nesse vídeo eu peço que vocês me ajudem a ajudar o meu colega, quer dizer, eu não conheço ele pessoalmente, a colega do YouTube, ele montou um canal para ajudar a sua mãe, agora vamos lá, vamos lá aqui, olhar aqui ó, a minha horta, tem amora, tem um monte de plantas aqui, tem arrugas, depois ele vai falar sobre essas plantas, aqui vai fazer costela gente, já arrumei aqui, como eu falei, um cozinheiro quer me ajudar, eu tenho aqui, nós vamos trazer receita, buscar receita do norte, vamos resgatar a receita do passado, coisas bem rústicas, mas que é gostosa, as coisas, as receitas de antigamente, minha mãe fazia um caldo de cebola com farinha, manteiga e uns apeteços lá, ficava muito gostoso gente, aqui ó, eu tenho esse bálsamo, vou falar sobre esse bálsamo, vou falar sobre o alecrim, vou falar sobre o poder ali da, como é que diz, das nossas plantas ali, como o açafrão gente, olha só, muito lindo tem aqui ó, agora gente, eu vou ver se eu pego ali ó, uma mãozinha ali, o sol está saindo agora gente, olha o raio do sol aí, aqui nós temos aqui um pomazinho, tem um pé de limão aqui, um pé de cana, certo, e aqui um pé de ceriguela, e ali gente, um pé de mamão, e amadureceu o mamão, aqui eu deixo o mamãozinho ficar no pé, ali ó, ali eu deixei um ali ó, maduro, mas os passarinhos, mas eles não comeram, aí ó, como eles não comeram, eu vou tirar esse outro para ver se está legal, entendeu, está bem madurinho, vou mostrar para vocês aqui ó, e eu vou tirar, certo, agora, aqui eu tenho minhas galinhas aqui ó, as frangainhazinhas aqui ó, elas vêm, onde eu estou, elas estão juntas aqui ó, por que elas estão juntas? Porque eu dou couve para elas, elas sabem que tem couve aqui ó, você sabe que tem couve ó, então elas estão tudo aqui ó, já acostumado aí, olha, olha só, elas tem ração ó, tem milho ali no chão ó, joguei milho, tem ração ali ó, mas elas gostam muito dos couve ó, olha a briga, olha a briga, entendeu, então tá bom gente, estou indo trabalhar agora, mas olha ó, vou pôr mais couve para elas, elas gostam muito, olha só aqui ó, olha só, maravilha né, estão crescendo, olha só, aí não é falta de ração não, tem milho no chão aqui ó, milho, tem ração aqui dentro ó, tem milho ali ainda, mas elas gostam muito do verde, é muito bom o verde, olha só a animação da galinha aqui ó, milho no chão aqui ó, a gente põe milho aqui ó, a gente põe milho aqui no comedorzinho aqui ó, deles, mas eles espatifam tudo, aí olha só, tirei uma mãozinha agora, agora eu vou, dei uma lavadinha nele ó, vamos ver como é que ele tá, uma mãozinha aqui tirada do pé na hora, sabe, olha só que linda aqui ó, maravilha ó, vamos ver o sabor dele, vamos ver como é que tá, olha só, tirei aqui a semente, essa semente vão para as galinhas né, tudo aqui é aproveitado, então gente, lembrando mais uma vez, não esquece de, se puder, ninguém é obrigado certo, mas se você, eu sei que vocês vão fazer isso, vão ajudar o meu colega, ele tá com poucos inscritos, espero que vocês vão até lá, se inscreva para ajudar ó, hum, maravilha hein, muito bom mesmo, coloquei ali em cima da mesa, mas está legal, olha a minha churrasqueira aí ó, então, aqueles que puder gente, eu agradeço, como a gente não pode, se a gente se inscreve no canal dele lá, a gente não vai gastar nada, e vai ajudar o rapaz, tá bom então, muito bom mamãozinho fresco, se você tiver um espacinho no seu quintal, plante um presente mamão, muito bom ó, hum, café da manhã, saudável, muito legal, então ó, mamãozinho ficou da hora hein, ó, hum, então, ficamos por aqui, um forte abraço, e até o dia, tá bom, obrigado por tudo.